E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu bloco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô indo aqui numa loja de carros aqui em Balneário Camboriú, porque, gente, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E esse ano eu pretendo trocar meu Audi R8 por outro carro. E aqui em Balneário Camboriú tem uma loja, mano, que só tem nave. E as últimas vezes que eu vim nessa loja, tipo, eu fiquei deslumbrado, eu fiquei apaixonado pelos carros que tem lá. E o vendedor, mano, ele, tipo, me trata super bem, ele é super humilde comigo. E o sonho dele, mano, é me vender um carro, tenho certeza que o sonho dele é me vender, tipo, uma nave espacial, assim, não é nem um carro, né? E é por isso, mano, que eu tô indo na loja agora, porque eu vou dar um grande spoiler pra vocês de qual pode ser o próximo carro aqui do canal. Eu vou dar um spoiler de uma forma em que eu nunca dei aqui no canal antes, que é um spoiler em que eu vou ter que citar preço no meio da conversa. E vocês vão entender o que eu tenho pra dizer, né? Porque vocês sabem que o R8 vale aí quase 600 mil reais. Por causa disso, eu vou passar um spoiler muito grande pra vocês lá na loja. Olha o Uber que eu arrumei aqui pra me dar uma carona. Olha isso, rapaziada. Não, esse forte negócio desse, ó. Esse Uber aqui vai ser caro. Esse aqui, gente, é o Thiago. Thiago, mano, parceirão aqui de Balneário. O homem das lanchas. Olha aí. É isso aí. E essa máquina aí, Thiago? Tamo aí, ó, vou te levar lá agora. Se sobrar dinheiro, nós vamos comprar um carro pra mim também. Coloca no neutro aí e dá uma acelera pra não é ver? Ei, bem conversadinho, eles já pegam os 300C aqui, filho. Você sai de lá de pelo menos 911. Já, desapego já. Vamos ver o ronco aqui, Thiago. Olha aí, rapaziada. Esse aqui tá dub dos dub mesmo, hein, mano. Olha isso, mano. Você é louco, filho. Ô, louco, Thiagão. O Thiagão pegou pesado aqui, mano. Suspensão, ar, tudo mais, mano. Nossa Senhora. Brabo demais, hein, mano. Você é louco. Fazer o seguinte, vamos entrar nesse Uberpack aqui, né. É o Uber dos Uber, hein, ó. Será que vai raspar a minha porta? Ai, meu Deus, que medo. Eu nunca andei no carro desse, rapaziada. Nunca andei no carro desse, ó. Deixei a caminhonete ali no estacionamento só pra mim andar no carro dele. É o que eu sou interesseiro do 300C hoje. Falei pra rapaziada aqui que hoje eu vou dar um spoiler muito grande de qual que pode ser o próximo carro do canal. Vou ter que fazer um negócio aqui que geralmente eu não sou de falar muito e tem gente até que me critica, sabe, se eu falar. Mas pra me dar esse spoiler aí eu tenho que falar de preço, não tem? Por quê? Gosto de saber, senão eles vão pesquisar depois, né. Então, porque lá na loja que você tá indo, você tá indo lá me acompanhar nessa jornada aí. Véi, muito carro de 1 milhão e 600, carro de 2 milhão. E aí sair de um carro que vale quase 600 mil reais pra um de 2 milhão já fica inviável, né não, Tiago? Já fica, né. Fica inviável. Por isso, rapaziada, eu tô falando pra vocês, mano, vou ter que dar um spoiler muito grande de qual que pode ser o próximo carro. E eu já tenho ele em mente, eu acho que talvez vocês vão até gostar, né, de qual que vai ser o próximo carro aqui do canal. Não vou trocar agora, mas eu já vou começar a mexer as coisas pra esse ano der certo. O R8, mano, já fez história, né, já foi parar até na televisão com o R8. Nem andamos com o carro direito e viramos notícia. Vê se pode um bagulho desse. Imagina se eu tivesse andando. E o R8, Tiago, tá quase pronto, viu? Não vejo a hora de dar uma voltinha naquele carro. Principal motivão da viagem é mais pra ficar longe da R8 lá parada na oficina, nesse carnaval, nesse feriado aí do dia. É verdade, né, cara? Imagina, né? Logo que nem chegou a curtir o carro. Diz a lenda que quarta-feira chega o meu farol de 30 mil reais. Diz a lenda. Ô, farolzinho. Tem que tirar uma foto com esse farol aí. É, fazer um quadro dele, né, Tiago? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá na Boca Mafra, vamos encontrar com o Felipe. E vou mostrar pra vocês um spoiler de praticamente quase 90% de qual que pode ser o próximo carro aqui do canal. Então já vai deixando like. Esse vídeo aqui, mano, vai merecer o seu like. Sério, mano, merece o seu like, mano. Rapaziada, cheguei aqui, mano, na Boca Mafra. Tô aqui com esse cara incrível. É nóis. Que lenda, vai me vender um carro esse ano, hein, Felipe? Vai me stick se não comprar comigo. Não, não vou desistir, não, mano. Pode ficar tranquilo. Só que hoje, até falei ali pro Thiago, né? Na EV aqui, vai dar um spoiler, né, Thiago? A galera vai ver qual que é o carro mesmo. A gente veio pra comprar. Vem pra comprar. É uma palavra muito forte, Thiago. Aí você vem... Não fala isso pro Felipe. O Felipe já, não, Mike. Entendi. Entendi. Isso aqui eu expliquei pra galera. Expliquei aqui pra galera. Esse ano é o ano que eu vou trocar o Audi R8. E o Felipe, mano, ele me atendeu muito bem todas as vezes que eu vim aqui. O Felipe, mano, é um cara sensacional. Então, eu vou comprar um carro dele esse ano. Só que agora, gente, você começa a ficar na confusão, né? Porque olha aqui. Já se viu isso aqui, mano. Olha o tanto de Porsche, né, velho? Isso aqui é o parque dos Porsche, mano. Parque da Porsche. Essa daqui é rara, não é não? Essa daí é uma GT4, é rara. Vou pegar a chave dela pra não já fazer um barulho com ela também. O quê? Vai pegar a chave também. Nossa senhora. Ô, Tiagão, falei. O cara fica bobo aqui dentro, não fica? Cara, eu já nem sei. Sabe como fica o mais bobo, Tiagão? Que preço. Essa daqui, se eu não me engano, ó. Essa pretinha aqui que nós tá vendo, ó. Acho que eu já vi ela. Custa uma milha e trezentos. Um barão e trezentos. Um barão e trezentos. Essa aí já cai pra outra, já é. Então. Aí que tá. Um milhão e trezentos, tá ligado? Só que tem algumas, que alguns modelos, tipo... Por exemplo, a mais cara da 911 é a Cabrio, né? O Felipe? Hoje o que eu tenho aqui é a Cabrio, né? É a Cabrio, por conta da capota conversível, ó. Eu vendi uma mês passado, que era uma Turbo S Cabrio. Aí vai pra quase dois milhão. E aí, essa aqui, a GT4? Essa daqui, setecentos. Setecentos mil? Top. O carro é de top. Pode crer. Essa aqui é um pouquinho mais antiga de ano, né, o Tiago? Ô, Felipe. 2016. 2016. Doze mil quilômetros. Será que é novo o carro? Ah, zero, hein? Dá uma ligadinha pra nós ver o barulho. Agora o negócio vai derrar, hein, filho? Agora o negócio ficou sério. Aí, rapaziada, vamos ouvir isso? Ô, louco, hein, papai? Ô, louco. Setecentos mil. Ó a nave. Oito, vai perto de seiscentos. Você está entendendo, galera, que a Porsche é o spoiler? Próximo carro, com certeza, mano, 90 e poucos por cento de chance de ser um Porsche. Olha esse aqui. 2016. Porsche GT4, amarelo. Mano, isso aqui, os interessantes não aguentaram, pô. Isso aqui eu ia trolar todo mundo. Não tem tempo. Você está passando com isso aqui? Você está passando com isso aqui em balneário? Primeiro que eu lá tinha que ser em balneário. Ah, tinha que ser saindo da loja já, né? Tipo, será que pegando um carro na boca amava você sai pegando uma mulher interessada na praia? Hoje, nos cinemas. Aí, ó. GT4. Hã? Será que é legal? Nossa, olha que bonita, mano. Ô, louco. E a mecânica? Aí, será que dá pra sentir o carro? Ah, campo manual? Ô, louco. Ah, aí sim, hein? Por que que ela subia aqui do lado? Isso aí é o turbo enchendo, né? Com pressão do turbo, né? Ok. Acelera pra ver se você está funcionando. Acelera, será que está... Tô falando, mano. O Felipe... Tô te falando que é Porsche. Ele merece me vender um carro mesmo esse ano porque, mano, tanto de gasolina que eu já fiz ele gastar, já tá começando a ficar interessante. Vocês já devem ter percebido, né, mano? Toda loja que eu vou muita vez pra ver carro, eu volto e compro um dia. Até porque, sabe por que eu faço isso? Quando eu não tinha nada, eu queria ir comprar uma moto, alguma coisa, eu ia, mas eu não comprava. É igual eu olhando sua Urus ali, você sabe que eu não vou comprar. É 3 milhões, eu não tenho esse dinheiro. Mas um dia quem sabe, só que você me atende. E tem várias lojas que eu ia pra ver uma Titanzinha, os caras não me atendem dinheiro não, velho. Pra ver uma Titan, hein? É, ver uma Titan, mano. O cara compra, hein? Olha aí, vou te dar um kit cinto segurança complementar aqui, ó. Olha lá. Cinto três pontos. Você é de avião? É. Tem quantos cavalos? Esse aqui 385. Ah, toma o pau do U108, não dá não. Ah, mano. Mas eu li GT4, achei que tinha mais cavalo. Os 385 cavalos da Porsche não é os 385 cavalos de qualquer outra marca, né? É, então, melequia 56. A Porsche é bruta. É. Sei não, hein? Achando que... Olha, eu tenho dois modelos aqui pra ti, ó. Não sei, agora fiquei na dúvida. Estou na dúvida, né? Que gerador. 911 carreira S, 450 cavalos. Aí anda. Aí a brincadeira começa a ficar perto. 911 carreira 4S, 450 cavalos, 4x4. E aquela ali é que eu posso comprar. A mesma pressão. Aquela ali também é 4x4. Aquela ali é que eu posso comprar, que essa aqui é menos de 1 milhão? Essa daqui é 699. Tá vendo, Thiago? Aquela ali é que eu posso comprar, que é menos de 1 milhão. Esse carro é o mais novo do Brasil. É um carro 2017, com só 6.790 quilômetros. Nossa, tá zera. Será que você acha um carro desse, assim, só na boca marca? Acha só com o Felipão, né? Felipão é o carro. Olha lá. 6.808, pra ser bem exato. Mano, louco, hein, mano? Olha aqui o tetão. Olha aqui, gente. Vamos entrar aqui pra ver? Acho que tem uma chave aqui, parece? Não é não, né? Ué, só pra trolar, Thiagão. Só pra um cara igual eu chegar aqui achando que vai ligar. Toma aí. Quebrou? 7 mil reais. Olha aí, mano. A 911, deu um rompo animal, mano. A 911 é brava, mano. Olha aí. Forte candidato aí, pra entrar no canal, hein? Você é louco. É o que falaram, mano. Carrão, tá ligado? De preço bem próximo aí, do meu R8. Facilita aí, ó. Próxima troca de carro. Vocês lembram que eu vi uma na loja, quase comprei. Só que eu ia comprar lá em Londrina. O vendedor vendeu ela. Não sei, mano. Talvez foi o destino, né? Se tivesse comprado uma dessa aqui. Não sei se ia ter me divertido igual eu tô me divertindo com o R8. Tá lá, anotinho. Ai, ai, ai. Vamos ver. Porsche é o próximo carro do Mike, será? Me diz aí, meu povo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui eu já aprendi, ó. Agora vai mudar o vão, cara. É bruto. É NS+, mesmo, que berra mais, né? Mas essa daí não berra tanto. É que a Porsche, ela já vende original, né? Um pouquinho diferente. Estralou, gente. Hã? Estralou. Estralou bonita, hein? Estralou pouco, não. Aqui, rapaziada. Antes de tomar cabo com a gasolina do carro. Deve ser uns 2 mil reais de gasolina. Eu falei, já não queria ser aqui. Tenho certeza. Ó, essa daqui é a cabra, rapaziada. Nunca vi uma certinha assim, ó. Ela tem a capota conversível. Essa aqui é do R8, a cinta até é vermelha. Cinta vermelha. Essa aqui é a eterna bonita, hein? Aqui, aí que tá, mano. É bonita, hein, rapaziada? Mas já começa a ficar brincadeira aqui. Um milhão e... Trezentos? Milhão e trezentos. Milhão e trezentos, rapaziada. Eterna azul. Eterna azul. Não é nem caramelo, ó. Milhão e trezentos. Milhão e trezentos. Mas caramelo é o que eu passava. Vai. Felipe, aqui é preto assim mesmo ou acende alguma coisa? Não, ela é assim mesmo. Hum. A turba acende alguma coisa, né? Caraca, hein? Ó o detalhezinho aqui, ó. Aceso, ó que legal. Vamos ver o roco de fora? Ceramic Pro, já. Basta o pano de arcaplota abrindo aí, Felipe. Fechando, quer dizer. Vamos ver. Mano, que bagulho louco, velho. Isso aqui dá pra dar uma calzada aqui? Dá pra fazer um astrolite aqui, cara. Vai parar o morango. Nossa Senhora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caramba, né? Por aí, eu vou abrir não, hein? Peraí. Pelo de chinelão aqui. Eu já vi estilo praiano, Felipe. Vamos ver, rapaziada. Hoje eu vi estilo praiano. Vamos dar uma olhada aqui no painel dela agora que ela não tá mais fria. Esse aqui é o modo, né? É. Tá igual. Ó o esporte, já muda o barulho, ó, rapaziada, ó. Normal. Ó o barulho. Esporte plus. Então é normal. Você quer de tempo de chuva? É. Vai girando aqui, ó. Colocar ali, ó. Esporte, ó. Você é louco, hein? Mexe com o coração, né? Mexe, mano. Tô te falando que o próximo carro tem que ser uma Porsche. Detalhe, tem um banquinho de trás ainda, né? Dá pra pintar um migué que cabe alguém. Mãe, será que ele não deixa você levar ela, ficar uma semana com ela pra ver se tu gosta? Eu pedi, eu falei pra ele pra ficar caúros, cara. Porque daí, tipo, uma semana é pouco pra testar um carro. Eu desisto, sabe? Uma semana é pouco. Por isso que a gente vende o carro pro cliente testar aí três meses, quatro meses. Tá bom, vem e troca de roupa. Aí eu já ando tanto que tem que andar até enjoar, né? Ah, não enjoa, hein? E, ó, cabe até o Jack aqui, hein? Olha aí. Jack vai andar de bonitão, hein? Jack vai sair na trollagem, Ju. Mano, olha aí, ó. GT4, 911. Tem a versão aqui cabre, o que no caso é conversível. Matrix System. Leve Matrix System. Ô, louco. Eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Tudo quanto é tipo de movimento faz esse farol aí. Você é louco. E tem aqui, ó, também, ó. A que não é conversível. Bom, acho que eu dei um grande spoiler pra vocês, né? Quantos que custa que não é conversível? Média de 600 a 750 mil? 799. Vai até uns 800 mil. Então, galera, tá dado spoiler aí, né, mano? Vocês lembram que eu ia comprar uma Porsche uma vez e eu acabei comprando Corvette, né? Então, spoiler tá dado. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Segue o cara aqui, ó. Quem vinha aí comprar um carro aqui na loja aqui, fala que veio por mim e me leva pra dar uma volta também, porque o carro vai ser loucura. Vai ter bônus especial, hein? Falando que veio por mim, tem um bônus especial, né? Felipe vai me depositar 50 mil reais se vender um carro aqui, ó. De bônus especial pra mim. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer aqui, ó, pro Camargo, pro seu Felipe, o Thiagão aqui, que veio me ajudar na opinião aqui dos carros. Falei, aqui é o cara ficar perdidinho, né, Thiago? Aqui é o parque, né? É o parque das naves. Fique perto. Pra te ver que nós também assessorados. Você está forte aqui, isso sim. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu e fui!